é 15 zoológico rapaz, respeita meu bigode só agora tem a bitela agora sim olha lá, olha o tamanho da bitela rapaz, respeita meu bigode só são as coisas Bom dia galera Estamos aqui para gravar mais um vídeo do canal Pescaria Brasileira A pescaria vai ser aqui no Encontro das Águas Eu falo aqui da cidade Patrocínio Minas Gerais Represa de Nova Ponte Leito do Rio Quebranzol O famoso Rio Quebranzol Já chega do lado direito aí Deixa seu like, deixa seu comentário Hoje nós vem nosso amigo Maguinho aqui Olha ele aí Pessoal, bom dia Fazer aqui a pescaria de tilapa top Então acompanha aí pessoal Deixa o like aí, comentário Um grande abraço do Thiagão Tilapero Acompanha aí, vai ter pescaria boa Chegamos aqui agora Galera, eu quero dar uma dica aqui de pescaria Para o pessoal aí do canal Que gosta de pescar tilapa O que eu faço A primeira coisa que eu faço quando eu chego na ceva É dar uma boa cevada De ração de coelho Vai tirar para encostar Repara que eu só faço a ponta da vara Vai lá para vocês verem Olha a ponta da vara Pessoal, o que nós estamos usando de isca aqui hoje Vou passar as iscas para vocês verem aqui Milho azedo Esse milho azedo aqui não fede não Ele é com açúcar Esse aqui já fede Só na água Está vendo que a consistência de isca está até mais escura Aí o bichinho Bichinho da laranja A gente serve com ração de coelho Olha lá Nós estamos usando As varas telescópicas Da Fugiama 40% carbono De 3 metros Fugiama É da marca A Fugiama Pessoal Da marca Otoni Da marca Otoni Fugiama é o modelo da vara Mas a marca da vara é otoni E tem um HXC também Lá da HXC da Maruri De 3 metros Uma Fugiama De 5 metros e 40 E uma Ultralight Da Maruri também Murnetim Tiger 3000 É isso aí pessoal Aqui não Jacunda Aqui não Jacunda Ela vem macia né Rapaz Olha o tamanho da videla Menino Olha aqui galera É um quilo e meio né Rapaz Tem que enfim Oferecimento Autossocorro Zóinha É Oferecimento Autossocorro Zóinha Pessoal Olha eu estou pescando Nessa varinha aqui Varinha de 3 metros Pus uma linha 050 dourada Nela Pus uma micro chumbadinha Aí ó Dois anzol Esse anzol de cima Solta Esse aqui é o rabichinho Famoso rabichinho Só que eu ponho dois anzol Aí o bão Que você sabe o que é o bão Do rabichinho Você pode escar aí Bichinho nele Quer ver Vou mostrar pra vocês Aqui Quer ver Você pode escar bichinho O primeiro bichinho Eu gosto Coloca igual Escaminhoca Gosto de passar Igual escaminhoca Primeiro bichinho Segundo bichinho Também Fiz com o anzol de cima Do mesmo jeitinho O primeiro Olha como é que fica Dois anzolzinhos Aí é só Jogar lá E pro abraço Ai cê é bom Pegou As bichinhas Você viu A tecla de pé Sozinho Você viu Olha Olha Nervou Apeita meu bigode Apeita meu bigode Aqui é 0,50 Dão lado Olha Olha Menino Olha O que é isso Vem cá Vem cá O pessoal quer ver O que é Vem cá Rapinha de umas 800 gramas Brava menino Olha Rapinha de umas 800 gramas Isso é de milhão Mas é 0,50 Dão lado Rapaz Apeita meu bigode Eita Botela Chubaca peluda Olha Olha Chubaca peluda Rapaz 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 O que é isso Rapaz É 0,50 Tem confiança As pés Da minha bigode Eu puxei O relax Agora Pra soltar Porque eu fisguei ela Tirou por baixo Por isso que ela pegou Desse jeito Olha Pegou Bem fisgada demais Já pegou Olha Galera O tamanho da chubaca peluda Menino Do céu Chubaca peluda Menino Nossa Eu tava pensando Que eu nem pegar peixe Que gordão Galera Tá até triste O que é isso? Tilapa Caralho Oi galera Tilapinha Que lindinha Olha 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 A gente tá brigando Ela não 600 gramas Eu quero ceder Ele tá dando uns picãozinho ali É ceder Essa aí Não te lava não Fazer uma levantadinha Na vara Ela te lava Olha Piotinha Tilapa Agora sim Olha lá Olha o tamanho da bitela Rapaz Respeita meu bigode Rapaz Você viu que esticada Olha lá Ah Vem Caça Pua galera Olha lá Rapaz É Chique demais Essa Aí O transporte Lá Também É bom Aí Vai ser Basta É boquinha É boquinha Essa aqui Deu jeito Não Pega pra saguá Pra mim Ali É 0,29 Parate Lapa Dois quilos Ali Essa aqui Tem que passar Pra saguá É pregada Essa Pessoal Boa 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 Dois quilos Aí Se você não pegar nada Essa tirota aqui É sua Não pegar nada Vou pegar só exemplar Ah Essa aqui é sua Se você não pegar nada Eu volto sem peixe pra casa Não Quando você pergunta Esses gás Ele não tá Rapaz Volto sem peixe pra casa Não Aí turma Olha a grossura Aí Isso não dá Maior Pro cara Falar Que eu não sou Sua fechadura Dá mais dois quilos Você tiver Sente Palácio Aí Não